Vem a bailar Vem a dançar Canta Bahia Canta Bahia Canta alegria lá Vem da Latina América negra Canta Bahia Traz na melodia A nobreza de um povo que dança Itamama África nasceu Celebrando o canto no tambor Balançando o corpo Saudando o seu sangue salvador Mãe do samba que surgiu Mãe de samba, mãe do rio A matriz da raça A latina Madre do Brasil Vem a bailar Vem a dançar 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 Iam da Alegria A madrinha da massa, a latinha da madrinha do Brasil Venha bailar Com o naru bala, com a bela, saca e me aringui Tcha tcha tcha, tcha 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 Venha dançar Campe, miranda, samba, ropa, samba, ropa, no rio, é pra que, pra que, espeu, é bom Pra que, espeu, é bom Venha bailar Com o naru bala, com a bela, saca e me aringui Tcha tcha tcha, tcha 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 Venha samba Campe, miranda, samba, ropa, samba, franco, rio, é pra que, espeu, deful Black is beautiful Black is beautiful